e olha aí rapaziada que quem fala é o beck hall bom em primeiro lugar eu quero agradecer aos 400 mil inscritos do canal beck hall quero agradecer a você que participa dos meus vídeos das minhas lives a você que que gosta do conteúdo mesmo sendo o conteúdo simples é que a gente gosta que curte então que deus abençoe aí a cada um de vocês que estão sempre acompanhando nas redes sociais é beleza então o destaque da semana o seguinte a hoje vai falar dela gretchen gretchen recebe críticas após anunciar trabalho como coache e rebate gente como que essa grecia é perseguida nas redes sociais né é coache que fala como coach 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 tá aí que a produção está me corrigindo coach então como que a grecia é perseguida nas redes sociais tudo que ela faz o povo critica será caso o povo critica se ela faz uma maquiagem diferente o povo critica se ela faz uma cirurgia no rosto o povo critica a grecia muito é ela sempre vira motivo de chacota nas redes sociais mas ela nem liga né ela é que a cabeça e segue o barco em frente e segredo beleza então seguinte ó é corte corte tá uma grande e sabe críticas após anunciar trabalho como coach e rebate após anunciar seu novo trabalho como coach de vida gretchen recebeu algumas críticas sem se deixar a balada ela não era ela não se deixa balar isso que aí isso que o mundo da pessoa receber críticas e não se deixar se abalar né agora tem gente que sabe que eu eu sou assim eu não gosto de receber críticas já ficou nervoso irritado né bom então seguinte após anunciar seu novo trabalho como é corte de vida gretchen é recebeu algumas críticas sem se deixar a balada a cantora foi firme ao receber os comentários maldosos pelo instagram a cantora falou sobre as críticas que dizem que ela não teria moral para dar conselhos quero ver quem vai me proibir eu já disse que não sou terapeuta eu não sou mesmo mas eu tenho a experiência de vida que muitos deles não tem eu vivi coisas na minha vida que muitos deles não viveram né eu perdi meu filho nossa eu perdi um filho meu filho morreu nos meus braços que coisa gente dessa não sabia viu dessa não sabia meus pesos de grecia dessa não sabia mesmo em que coisa em perder os filho nossa senhora é bom eu perdi um filho meu filho morreu nos meus braços eu adotei filhas tive problemas seríssimos de violência doméstica sempre sustentei meus filhos sozinha sou independente financeiramente e emocionalmente aí vieram me falar o que ela tem que para ensinar né perguntaram é a largar o marido vou sim vou ensinar a mulherada a parar de acreditar em falsas coisas respondeu tá aí é segredo parabéns tá agora eu não sabia não dessa história da grecia em ela perdeu um filho que coisa né agora é isso aí agora o povo né critica demais a grecia não tô aqui para defender a grecia nem para criticar a grecia a grecia torta para dar minha opinião é eu vejo muitos comentários maldosos sobre a grecia foi igual falei anteriormente tudo que ela faz é motivo de chacota e agora arrumou esse novo emprego devido a essa pandemia do novo coronavírus o que os artistas pessoa para quem não sabe os artistas é que faz shows com grecia por exemplo os artistas os cantores que vive dos shows não estão podendo fazer seus shows devido ao coronavírus é triste né às vezes você fala só fala fala assim nossa mas o cara é cantor o cara tem tempo cara é rico ou pode até ser mas ele vive daquilo ele vive eu é o show são os seus trabalhos agora imagina você eu no caso que trabalha uma empresa pensou se eu tivesse afastado durante um ano e é isso que está acontecendo os artistas estão um ano um ano afastado sem fazer show e é complicado né pessoa é complicado então ó parabéns para a grecia aí sucesso no seu novo trabalho beleza é é isso aí ó e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais